Bom dia pessoal, estamos de novo aqui na Horta da Lourdes, vou mostrar para vocês a minha abóbora nasceu aqui na lata pessoal, dentro do meu apartamento, olha o tamanho dessa abóbora, eu vou colher ela agora, abobrinha de tom. Vamos colher, essa abóbora, aqui embaixo estão as outras flores que estão nascendo, a gente corta aqui, e aí pessoal, abobrinha de tronco nascida em apartamento, espero que tenha inspirado vocês, viu? Fiquem com Deus, um beijão!